Olhar o vídeo e comprar o skate na Itália, cara 300 pinos de skate, meu meu pai comprou pra mim Ele anda com o skate Se estragar ele eu posso ir lá Mas não tem outro na promoção, só esse aqui Mas ele vem em outro desenho por baixo Oh, o skate é bom, cara Vai, deixa eu ver, faz Faz Um mês que eu tô com ele, cara Eu ganhei o primeiro de outubro, cara Era meu aniversário, fez oito anos Vai, meu O cara tem um chap... O cara ali, mano Vai, cara, vai, meu Vai lá e todo o jeito Não faz mal, ó Podia ver que tem um, cara Mas é bom Vou gritar E aí